O açaí é um fruto muito popular dentre os brasileiros. No entanto, o que pouca gente sabe é que, na verdade, a parte que a gente come, ela representa uma fração muito pequena do fruto. E cerca de 85% do açaí corresponde à semente. Isso é um problema porque, anualmente, mais de 1 milhão de toneladas de açaí são produzidas no Brasil e se acumulam sem que ninguém saiba muito bem o que fazer com essa quantidade absurda de resíduo. Isso gera um problema ambiental grave, principalmente no Pará, que produz cerca de 98% do açaí nacional. Então, é por esse motivo que eu me interessei por esse assunto e resolvi estudar rotas biotecnológicas para o aproveitamento da semente de açaí. Então, em um primeiro momento, o que eu quero fazer é entender a composição e a estrutura dessa semente de forma a criar uma fundamentação do conhecimento para que a gente possa explorar a semente de maneira racional. Porque ela é rica em um açúcar, que é a manose, um açúcar pouco abundante em outros resíduos agroindustriais e em antioxidantes, que são substâncias que atuam no combate ao envelhecimento e na prevenção de doenças. Depois, nós queremos fazer o desenvolvimento de métodos de conversão dessa semente em energia ou em produtos que podem ter aplicação tanto na indústria de cosméticos quanto na indústria de alimentos. Então, dessa maneira, o objetivo global é agregar valor à cadeia do açaí, promover um desenvolvimento social e econômico e, ao mesmo tempo, solucionar um problema ambiental do Brasil.